Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O programa a seguir é livre para todos os públicos Boa tarde senhoras e senhores presentes ao auditório Murilo Aguiar Aos telespectadores da TV Assembleia TV Sinal de Aracati TV Verde Vale de Juazeiro do Brasil FM Assembleia 96,7 Para a abertura do debate entre os candidatos à presidência da OAB Ceará Convidamos para compor a mesa O presidente da comissão de constituição, justiça e redação O excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Aguiar O presidente, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O excelentíssimo senhor deputado estadual Aldic Mota Convidamos também para compor a mesa Os candidatos à presidência da OAB Os advogados Luiz Antônio Lima Regina Jansen Roberta Vásquez E Erinaldo Dantas E Erinaldo Dantas Muito obrigado a todos aqui presentes ao auditório Murilo Aguiar Para proferir sua mensagem de inicial Convidamos neste momento o presidente da comissão de constituição, justiça e redação A CCJ O excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Aguiar Muito boa tarde senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos ao auditório Murilo Aguiar Da Assembleia Legislativa Que em uma ocasião histórica Reúne-se através da comissão de constituição e justiça Para após a aprovação Do requerimento de autoria do novo deputado Primeiro secretário da casa Deputado Aldic Mota Como eu disse em uma ocasião histórica Promovermos aqui o debate Para os dirigentes da OAB secção Ceará Para nós é uma oportunidade Já que essa comissão trata justamente De onde os projetos Quer sejam de lei Complementares Projetos de indicação Decretos legislativos Todos eles têm a oportunidade De tramitarem por essa comissão De nós ouvirmos aos operadores do direito Na classe de advogados Para ouvirmos aqui as suas propostas A Assembleia Legislativa Instituição democrática Da sociedade cearense Tratará nesse momento E tanto assim foi A inspiração do deputado Aldic Mota Faço questão de frisar A todos de forma Da mesma dimensão Igualitária Demonstrando com isso daí Que a Assembleia Legislativa Não apenas é uma casa originária Da democracia Através do voto popular Mas também participando Da vida da sociedade Onde aqueles que fazem A classe dos advogados Terão a oportunidade de aqui Poderem expor suas ideias Depois de conhecerem as regras Desse debate que aqui foi formulado Em nome do presidente da Assembleia Deputado José Albuquerque Eu saúdo a todos os convidados Que aqui se encontram Saúdos Cumprimento o presidente Da Ordem dos Advogados do Brasil Marcelo Mota Cumprimento o presidente Da comissão eleitoral da OAB Francisco Maia Deputado Leonardo Araújo Também já esteve aqui conosco E no decorrer desse debate Se juntará a nós Portanto sejam todos bem-vindos Nesse momento a TV Assembleia E a Rádio FM Assembleia Estarão transmitindo E os digo Que teremos a reprise também Desse debate No sábado às 16 horas Amanhã portanto No domingo às 14 horas E na segunda-feira às 15 horas Para que os interessados De uma forma em geral E principalmente os advogados Que não tiveram a oportunidade De assistir ao vivo Possam fazê-lo No final de semana Para poder assistir aqui Aquilo que nós Iremos nos próximos minutos Debater Agradeço a presença de todos E já passo aqui a palavra Ao nobre deputado Aldir Quimota Que foi o autor do requerimento Boa tarde a todos Procurarei ser rápido Presidente Primeiro Agradecer A sua diligência E empenho Na comissão de Constituição e Justiça Ao apreciar o requerimento Que nós fizemos Foi sempre diligente Se colocou desde o primeiro momento Como parceiro Para que esse evento Pudesse ocorrer Quero Vejo aqui o nosso diretor Da TV Assembleia Antônio José Registrar e agradecer Antônio José Ao papel importante Que a TV Assembleia Tem feito Que protagonizará Também nesse debate Levando a milhares e milhares De cearenses E por óbvio De advogados De todo o Estado do Ceará Agradecer Aos representantes Das quatro chapas Que estiveram conosco Aqui durante a semana passada Tratando de maneira Cordata De maneira gentil As regras Do debate E permitindo Que isso pudesse Esse evento Pudesse ocorrer No mais Eu acho que é Acrescentar Quase nada A palavra do nosso Presidente Sérgio Aguiar Porque a OAB É presença permanente Nessa casa Presidente Marcelo Mota Cumprimento aqui Em nome de todos Os advogados do Estado do Ceará A OAB É presença Marcante nessa casa Não só Nos debates Que dizem respeito Ao sistema de justiça Como aos debates Que dizem respeito A inúmeros temas Da nossa sociedade Então Como advogado Que sou Apesar de estar impedido De exercer a profissão No momento Em função da mesa diretora Mas a alma E o coração E o viver É da advocacia Que foi uma escolha De vida minha Entendi que talvez E agora como integrante Da mesa diretora Pudesse ajudar Nesse debate A todos os advogados Do Estado do Ceará Permitindo que a Assembleia Pudesse também Pudesse realizar Esse momento Como disse A OAB É uma parceira permanente Da Assembleia Não teria Ou não vejo Prejuízo algum E estou hoje Muito feliz Por entender Que a advocacia Do Estado do Ceará Acolheu o deputado Sérgio Com muita Boa vontade E com muita Posso até dizer Vaidade A disposição Da Assembleia Em protagonizar Um debate Entre os presidenciáveis A OAB Sobretudo porque Salvo engano É um dos últimos eventos Que antecedem O dia de votação Então Creio Nós que Deputado Sérgio Enquanto Assembleia Mesa diretora Deputados Estamos com o sentimento Do dever cumprido Da missão cumprida Em poder colaborar Com O embate De ideias A Conhecimento Das propostas Conhecimento Dos candidatos Para que Momentos como esse Possam chegar A todos os advogados Do Estado do Ceará Nós sabemos Que uma das grandes Missões De campanhas institucionais É que A nossa mensagem Quanto candidato Eu fui presidente De uma associação De vereadores Sem quanto isso É difícil É que chegue A mensagem Dos candidatos Aos menores Municípios Aos advogados De todos No caso Vereadores Mas da UAB Aos advogados De todos Os municípios Do Estado Do Ceará E eu acredito Que com a transmissão Pela TV Assembleia Através da internet Da própria TV Os advogados Terão a oportunidade De ver E avaliar Bem A escolha Que deverão fazer No próximo dia 28 Salvo engano 28 28 Então Encerro por aqui Agradeço Parabenizo A presença De todos vocês E desejo Aos nossos Quatro Presidenciáveis Boa sorte No debate Um debate Franco Um debate Que certamente Vai atender O que a advocacia Espera de todos nós É o debate De ideias E a construção De uma advocacia Muito melhor Obrigado Boa tarde Senhoras e senhores Presentes ao auditório Murilo Aguiar Os telespectadores Da TV Assembleia E ouvintes Da Rádio FM Assembleia O debate Será dividido Em três blocos Com tempo Cronometrado Pelo cerimonial E áudio Do microfone Cortado Quando esse tempo Ultrapassar O permitido Para perguntas Respostas E considerações Finais No primeiro bloco Cada candidato Terá dois minutos Para se apresentar A ordem de apresentação Já foi definida Mediante sorteio Na semana passada Em seguida O presidente Da CCJ Deputado Sérgio Aguiar Nomeado no momento Para ser o mediador Deste debate Vai sortear Uma pergunta Para cada candidato Sendo o primeiro A responder Respeitando a ordem Já previamente Estabelecida As perguntas Foram elaboradas Pela Comissão De Constituição E Justiça No decorrer Desta semana Cada candidato Terá um minuto E meio Para responder Teremos um intervalo De cinco minutos Para início Do próximo bloco E aí Cada candidato Pode confabular Com seus assessores Neste tempo Cinco minutos Já no segundo bloco O mediador Sorteará o nome Do candidato E de um tema O candidato Sorteado Vai escolher Um dos concorrentes Para responder A uma pergunta Relacionada Ao tema Sorteado O candidato Terá Trinta segundos Para fazer a pergunta O candidato Escolhido Terá Um minuto E meio Para responder O candidato Que perguntou Terá um minuto Para réplica E o candidato Que respondeu Terá Trinta segundos Para réplica O tempo Será controlado Pelo cerimonial Voltamos Repetimos Cada candidato Será sorteado Duas vezes Com temas Distintos Para elaborar A pergunta E cada candidato Só poderá Ser escolhido Duas vezes Para responder As perguntas Dentre os temas Que serão Sorteados Nós temos Defesa E prerrogativas Anuidade Piso salarial Jovem advocacia Casse ESA Relacionamento Com poder público Papel social Da OAB Comissões temáticas E ainda Transparência De contas Da OAB Teremos um intervalo De cinco minutos Para que os assessores E candidatos Possam se comunicar E em seguida Daremos início O terceiro bloco E neste terceiro bloco Cada candidato Na ordem Pré-estabelecida Por sorteio Terá três minutos Para a exposição Sucinta Das suas propostas E suas considerações Finais O tempo Volto a repetir Controlado Pelo cerimonial Contamos ainda Com a comissão Indicada Pela CCJ Para o caso De avaliar Um eventual Direito de resposta Que venha a ser Deferido O mesmo Estará assegurado De um minuto Para a resposta Senhoras e senhores Sobre as regras De permanência Dos candidatos Aqui no palco Os mesmos Não podem fazer uso De telefones celulares Computadores Tablets Pontos eletrônicos Documentos impressos Digitais Os simulares A ordem dos candidatos Que foi sorteada Na semana passada Segue esta Que vocês estão Acompanhando Luiz Antônio Lima Regina Jansen Roberta Vásquez E Arnaldo Datas Iniciaremos A partir de agora O debate Com a palavra O presidente Da CCJ Excelentíssimo Senhor Deputado Sérgio Aguiar Que atuará A partir deste momento Como mediador Do debate Renovo Os votos De boa tarde A todos os amigos E amigas Aqui presentes Iniciando o primeiro bloco Convidamos para se apresentar Aqui A nossa Tribuna O candidato Luiz Antônio Lima Ele que foi o primeiro Sorteado na ordem A ser seguida Durante o debate O candidato Luiz Antônio Lima Pode se dirigir Aqui à direita Por favor Luiz Antônio Ou à esquerda Se achar melhor Esse Nossa senhoria O candidato Luiz Antônio Lima Terá dois minutos Para se apresentar Boa tarde Senhor presidente Desta mesa De debates Em nome de quem Eu saúdo O restante Da mesa Os demais As demais pessoas Aqui presentes E os telespectadores Que estão nos ouvindo No Ceará todo No Brasil E no mundo Meu nome é Luiz Antônio Lima Eu sou advogado Desde 1995 Antes de ser advogado Eu me envolvi Com questões sociais Criei aqui Em Fortaleza A associação Dos pais de alunos Do estado do Ceará Onde fomos lutar Contra o aumento Abusivo Das mensalidades escolares Criei também O centro de permuta De livros Onde fomos Para as praças Facilitar a vida Dos pais de alunos Que tem dificuldades De comprar Aquela lista Exagerada de livros Todos os anos Para os seus filhos Criei também Um centro Um movimento Contra as pichações Na cidade De Fortaleza Fui presidente De uma associação De combate às drogas E presidi também Uma associação jurídica De nível internacional Que é a APAC Isso antes De me tornar Advogado Depois como advogado Constituímos o parlamento Da cidadania Onde fomos também Para a praça pública Defender a sociedade E questões Também ligadas A justiça Como a defesa Da justiça Do trabalho Em movimentos Que participamos lá Como advogado Mesmo sem fazer parte Da gestão Porque em nenhum momento Eu fui eleito Em nenhuma chapa Eu sempre participei Da vida política Da ordem dos advogados Porque sou advogado Porque amo advogar E porque não gosto De omissão Esse é um dos principais Motivos Pelo qual Eu estou aqui Para colaborar Com a nossa instituição Participei Dos últimos 20 anos De todas as questões Ligadas A advocacia Estou preparado Para participar Do debate Como também Para gerenciar Transição A ordem dos advogados Do Brasil Muito obrigado Agradecemos a participação Do candidato Luiz Antônio Lima Convidamos para se apresentar A candidata Regina Jansen Segunda sorteada Na ordem a ser seguida Durante esse debate Recordo A ilustre Advogada Que Deverá dispor De dois minutos Só um minuto Para que possa Auxiliar a candidata Em relação ao microfone A candidata É pequena Mas é gigante Na guerra A palavra A candidata Regina Jansen Boa tarde a todos Saúde A presidência Da mesa E a todos Os membros Parabenizo A essa casa Por essa iniciativa Representa Para nós A responsabilidade Social Da Assembleia Com a sociedade Sobretudo Sobretudo com a advocacia Sobretudo com a advocacia Num tema tão caro Para nós Quero agradecer A presença Dos nossos Advogados Apoiadores Que acreditam Em uma renovação Agradeço A presença De todos Que não puderam Estar aqui Estão nos assistindo Pela televisão Ou ouvindo pelo rádio Quero dizer a vocês Sou a Regina Jansen Estou candidata A presidência Da nossa OAB Ceará Pois tive meu nome Levantado Pela advocacia Militante Estou na chapa A ordem É renovar Nosso número É o 11 E digo a vocês 2019 Será o ano Da mudança Da renovação Iremos começar A ter uma OAB Referência nacional Referência nacional Na luta E na defesa Das prerrogativas Referência nacional Na luta Pelo crescimento Da escola superior E ensino jurídico A nossa ESA Será transformada Em uma escola De ensino De referência jurídica Será referência nacional Por ter uma CAAC Uma caixa De assistência Com uma responsabilidade Social Não apenas Para a capital Mas sobretudo Para a advocacia Do interior Nesse sentido Eu digo a todos Aqui presentes O meu compromisso Exclusivamente É com a advocacia Cearense E digo a vocês Regina Jansen Vai até o fim É esse meu compromisso Mais do que proposta Eu tenho Agir Mais do que proposta Eu tenho Agir E a responsabilidade Com a classe Muito obrigada A presidência A presidência agradece A candidata Regina Jansen Pelo cumprimento Do tempo Convidamos Para se apresentar Que é mais próxima A candidata Roberta Vazquez Terceira sorteada Na ordem A ser seguida Durante o debate Relembro Que a candidata Dispõe de dois minutos Para fazer a sua apresentação Boa tarde A todos E a todos Gostaria de cumprimentar A seleta mesa Na pessoa do presidente Sérgio Aguiar E me apresentar Rapidamente O tempo é curto Meu nome é Roberta Vazquez Tenho 41 anos de idade Casada Filha de dois professores Sou mãe Professora de direito Do curso da Unifor Há 15 anos Advogada militante Há 18 anos Mestre Em direito constitucional Gostaria aqui Brevemente Dizer que nunca Tive um projeto Pessoal De ser presidente Da OAB Ceará Ao contrário Do candidato Da situação Que já teve Seu projeto Rejeitado Por duas vezes Pela advocacia O meu projeto Não é pessoal O meu nome Foi escolhido De uma maneira Espontânea Pela advocacia Portanto O projeto Foi construído De forma Coletiva O projeto Foi construído Através de reuniões Semanais Com a advocacia Onde as propostas Se configurarem Ações concretas Nesse projeto Coletivo Fui secretária Geral Adjunta Na então Gestão Do presidente Valdetário Monteiro Sou vice-presidente Do OAB Licenciada E estou aqui Porque acredito Em dias melhores Para a advocacia Cearense Porque tenho Independência Altivez E coragem Eu sonho Com o resgate Da OAB Ceará Que hoje Está de joelhos Omista E apática E é por isso Que submeto Meu nome A classe De advogados Advogados Porque acredito Em dias melhores Para a advocacia Então o projeto Da chapa 10 É um projeto De independência De libertação E acima de tudo Contém um projeto plural Com advogados Militantes Na chapa Porque na chapa 10 Os advogados São independentes Sem amarras políticas E é por isso Que aqui estou Submetendo ao nome A advocacia Cearense Muito obrigada Senhores Convidados A presidência Conforme já Discutido Com os assessores Dos candidatos Só será Permitida a manifestação Ao final da fala Dos candidatos Peço A gentileza Que os senhores Convidados Possam Evitar O aplauso Ou a pulpo Ou qualquer manifestação Durante A resposta Dos respectivos candidatos A presidência Agradece A candidata Roberta Vázquez E passamos A convidar Para se apresentar O candidato Erinaldo Dantas Quarto sorteado Na ordem A ser seguida Durante todo o debate O candidato Dispõe De dois minutos Boa tarde A todas E a todos Cumprimentar Os ouvintes E os telespectadores Estão nos acompanhando Cumprimentar A mesa Na pessoa Do presidente Sérgio Aguiar Parabéns Pela iniciativa Ao nosso Colega Aldir Que mota Também Autor Requerimento As candidatas E aos candidatos E a todos Vocês Que estão Aqui Presentes Eu tenho Passado As últimas Semanas Momentos De muita Emoção Com todo Respeito A biografia Dos As candidatas E no candidato Eu penso Que passar Pela caixa De assistência Dos advogados Deveria ser Um parado Obrigatória Para quem Postula O AB Porque torna Você Um ser humano Muito melhor Eu passei A ser uma pessoa Melhor Depois da Caça E ao longo Dessa jornada Eu tenho ouvido Vários depoimentos De pessoas Que tiveram A vida Transformada Pelo nosso Trabalho Pelo plano De saúde Pelo serviço Que nós Ofertamos A advocacia Ela tem A convicção De que Essa gestão Da caixa Foi marcada Por trabalho Não discursos Vazios Mas muito Trabalho Muito empenho A advocacia Que está em casa Sabe que agora Tem associação Gratuita Recebe gratuitamente E-mails Com as publicações Tem aplicativo De celular Mais de 600 Convênios Assistência técnica No processo eletrônico Sala de apoio Condizentes Com a importância Da advocacia Tenho certeza Que esse trabalho Esse sacrifício Ele irá se repetir Na UAB Porque é isso Que nós queremos Com a minha vice Ana Vládia Com toda essa diretoria Com todo esse conselho Queremos pessoas De bem De bom coração Porque energia positiva Atrás energia positiva Mas com o sangue No olho Para trabalhar E tenho certeza Faremos isso Muito obrigado A presidência A presidência A presidência A presidência agradece Volto a insistir A senhora A senhora A senhora por gentileza A senhora é convidada Queira se portar Como deve se portar Uma advogada Nós não permitiremos Não permitiremos Não permitiremos Não permitiremos Aqui qualquer coisa Que venha A senhora doar Nem a UAB Nem muito menos A Assembleia Legislativa Mantenha-se os ânimos Serenos Dando continuidade Dando continuidade Os momentos de crise Por gentileza Os momentos de crise De hoje Eles servirem Para resolver a crise Que os senhores De joelhos Com pires na mão Anuidade caríssima Todos os anos Aumenta o número De advogados inscritos E os senhores Não diminuem As anuidades Os senhores fazem obras Gastam dinheiro Da advocacia Fazem jardim Nos fóruns Gastam de todas as formas Mas não encontram Soluções Para dar condições De trabalho Dignas Para a advocacia Cearense O que nós estamos vendo aí É fechamento De comarcas De juizados especiais Cuxas processuais Pelos olhos da cara E os senhores Fazendo festa Festa de que? Para que tanta gente Gritando aqui? Vão tirar a advocacia Desse estado Caótico Que os senhores Dessa gestão Deixaram? Sortearemos agora A segunda pergunta Elaborada pela Comissão de Constituição e Justiça Que será respondida Pela candidata Regina Jansen Pronto Doutora Regina Posso ler? Pois não A UAB Precisa estabelecer Um nível de interatividade Com os legislativos Municipais E estadual Ampliando o seu espectro De colaboração Com operações Interinstitucionais Sua opinião Sim A UAB Precisa e necessita Estabelecer Esse nicho De relacionamento E eu trago Uma proposta Para a advocacia Nós temos Que criar A exemplo Do que fizemos Na comissão Na comissão De direitos Presidenciários Um fórum Interinstitucional Onde se estabeleça O diálogo O diálogo direto Porque A UAB Exerce um papel Fundamental Para a advocacia Mas sobretudo Para a sociedade Porque processo Ele não nasce Na mão De magistrados Ele nasce Na mão De advogados E essas demandas Para surgir Esse processo Vem da sociedade E meus caros Se não houver Um diálogo Da UAB Com as instituições Aqui eu não quero Ofender ninguém O que eu estou aqui É na defesa Da advocacia E eu vou me portar Nesse trilho Certo Nesse momento Uma presidência De UAB Quando se elege Um presidente De ordem Se elege Um advogado Para defender A advocacia E nesse patamar E nesse trilho Nós temos sim Que estabelecer O diálogo Fomentar Um movimento Do processo Em que as partes Estejam atuando E é esse Meu objetivo Aqui nós não estamos Como inimigos Do judiciário Nem do município Nem do estado Mas se agredir A advocacia Nós saberemos Agir De forma jurídica Porque nós somos A ordem De advogados Do Brasil A senhora 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 E passamos Agora A terceira Pergunta Que será Respondida Pela candidata Roberta Vaz Como instituição Representativa De classe Mas que proteja Sua atividade Na promoção E defesa Projeta Sua atividade Na promoção E defesa Dos direitos Do cidadão De forma geral De que maneira A OAB Pode realçar Seu papel Em relação As minorias Organizadas Ou não No trato Com questões Étnicas Religiosas De gênero Dos deficientes físicos E intelectuais Etc Bom A OAB Ela é uma Trincheira cívica Da cidadania E da sociedade É um verdadeiro Escudo Da sociedade E da advocacia Então o papel Da OAB Ele transcende Transcende a advocacia A sociedade Tem um contato Muito estreito Com a ordem Dos advogados Do Brasil Por isso Que é necessário A aproximação Da OAB Com os movimentos Sociais É imprescindível Através Do uso Das comissões Temáticas Da ordem Que hoje Nós temos Diversas comissões Temáticas Que haja Essa integração Entre OAB E sociedade Agora nós Precisamos resgatar O papel Da OAB Ao seu verdadeiro Protagonismo Histórico Hoje nós Vemos uma OAB Muito mais Reativa Do que Protagonista Então é necessário Resgatar O papel Da comissão De direitos Humanos O papel histórico Da comissão De direitos Humanos É necessário Ainda mais Um papel Colaborativo Da OAB É preciso abrir A OAB Para a sociedade Para os debates Para as audícias Públicas A sociedade Precisa entender O verdadeiro papel Da ordem Dos advogados Dos advogados Do Brasil Para isso É imprescindível Esse contato Estreito De colaboração Entre sociedade E ordem Dos advogados Do Brasil E o resgate Acima de tudo Da comissão De direitos Humanos E das discussões Em prol Da cidadania E da sociedade Agradecemos Agradecemos a resposta Pronto Para os advogados Irão Estar Ofendendo A advocacia Quando o dia Que nós iremos Definir o piso Eu e a vice-presidente Ana Vládia Nós não iremos Fazer ao longo De três anos Nós iremos Reunir o conselho De forma extraordinária E já a partir De janeiro De 2019 Nós teremos Finalmente O piso salarial Da advocacia Definido De forma democrática Iremos fazer Uma reunião Uma audiência Pública Com representantes Dos advogados Empregados Com representantes Dos donos Dos escritórios E juntos Definir de forma Democrática E transparência O piso salarial Penso Que este Será um dos principais Avanços Conquistados Na próxima gestão Muito obrigado Agradecemos A resposta Do candidato E teremos agora Um intervalo De cinco minutos Para o início Do próximo bloco Seus lugares Vamos recomeçar Voltamos agora A O debate Promovido Pela Assembleia Legislativa Do Estado Do Ceará Solicitamos Que os senhores E senhoras Respeitem aqui As câmeras Que estão aqui Tendo em vista Que nós estamos Ao vivo Para todos Aqueles que fazem A audiência Da Assembleia Legislativa Sua TV E a sua rádio Iniciando o segundo bloco Sortearemos O primeiro candidato Da primeira rodada De perguntas Em seguida Sortearemos O primeiro tema Dentre os dez Que foram previamente Escolhidos Pelos representantes Dos candidatos Nesse momento O candidato Sorteado Escolhe um concorrente Para responder A sua pergunta Que deve ser relacionada Ao tema sorteado O candidato Disporá De trinta segundos Para indagar A pergunta Eu peço Mais uma vez Aos senhores e senhoras Convidados Que são apoiadores De qualquer Dos quatro candidatos Que estamos Na casa do povo Mas Temos que Acima de tudo Respeitar as prerrogativas De cada um Nós mais uma vez Comunicamos Que a interrupção Seja com palavras Com apupos Ou com aplausos Muitas vezes Prejudica O raciocínio Do candidato Peço A vossas senhorias Que compreendam E deixem Para se manifestar Ao fim Da fala Do candidato Aquele que Por um acaso Não concordar Com aquilo Que foi dito Pelo candidato Se restringe A respeitar A opinião Isso a gente sabe Nós estamos aqui Na casa do povo E pedimos isso A cada um De vossas senhorias Que aqui se encontram Candidato Sorteado Para a primeira Pergunta Candidato Erinaldo Dantas E agora Sugerimos Para ficar melhor A visualização Também Pelos telespectadores Que cada um Vá ao cúpito Porque também No microfone Ali É quem tem A oportunidade De o tempo Não exceda E fique injusto De um para com o outro Então a gente pede Que vá até lá O tema Deputado Aldir Anuidade Presidente O tema É anuidade Você escolhe A quem perguntar Candidato Luiz Antônio Lima Por gentileza Meu caro Candidato Luiz Antônio Lima Eu pergunto A vossa senhoria Qual é o seu projeto Para anuidade OAB A partir do ano Que vem Senhores Alô Senhores Eu estou aqui Diante De um candidato Que faz parte Dessa gestão E escutando Aqui Os aplausos Os gritos Eu fico lembrando Da advocacia Do interior Dos advogados Da região metropolitana Das praias Dos sertões Que dão Um duro Para ganhar O dinheiro Para sustentar O seu lar E ter que pagar Pesadas anuidades Da OAB O senhor Faz parte Da gestão Há 20 anos Que está no poder O senhor fazia parte De uma oposição De conveniência Faz tempo O senhor mudou Para o poder E até hoje E até hoje O senhor Não resolveu O problema Das anuidades E agora Está querendo Que eu responda Pois eu tenho Uma resposta Porque tenho Proposta De imediato Nós vamos Reduzir Essa anuidade Porque é Inconcebível Que todos os anos Aumente o número De advogados E essa anuidade Não se baixe A gestão Hoje Que está no poder Da qual Todos os três Candidatos Fazem parte Ela executa O advogado Que não pode Pagar anuidade Penhora a casa Penhora o carro Um absurdo Um verdadeiro absurdo E os senhores Não resolvem E agora Neste momento De eleição Os senhores Se unem Dizendo que são Oposição Os senhores Fazem oposição A advocacia E o senhor Já devia ter resolvido Há muito tempo O problema Das anuidades Sinto muito Candidato Ernaldo Dantas Tem um minuto Para A réplica Nós iremos Reduzir O valor Da anuidade OAB E eu falo isso aí Com dados técnicos A arrecadação De 2016 Foi 20% maior Do que a arrecadação De 2017 Em 2016 A anuidade Era 600 reais Em 2017 Era 800 reais E nós tínhamos 3 mil novos advogados Isso aí Meu amigo Luiz Antônio Chama-se Uma situação Da economia De curva de lafer Não adianta você Aumentar a arrecadação Porque você não vai aumentar O valor do tributo Existe um ponto de equilíbrio Foi exatamente O que aconteceu Com a B Nós vamos Reduzir o valor Da anuidade Cujo objetivo É aumentar a arrecadação Porque vai reduzir O valor da inadimplência Com a anuidade mais baixa Os advogados Vão poder pagar Sem falar que nós vamos Instituir um sistema Chamado anuidade Boomerang Tudo que o advogado Paga Ele vai receber de volta Em serviço Certificados digitais Cursos gratuitos na ESA Sala de coworking Tenha certeza Meu amigo Luiz Antônio Que na nossa gestão A OAB Terá uma anuidade Muito mais barata E teremos muito mais serviços Para a advocacia Candidato Luiz Antônio Tem até 30 segundos Para a trébita Eu tenho certeza Que o senhor sabe Que a advocacia Não acredita No que o senhor está dizendo Porque o senhor Faz parte da gestão O senhor teve a chance Como diretor financeiro De fazer o que o senhor Está dizendo que vai fazer E o senhor não fez O que o senhor fez Foi uma obra Um puxadinho Lá no Jardim do Fórum E um Jardim Dentro do Fórum Causando prejuízos A advocacia Que matou todo mundo De vergonha Eu mesmo fiz vários vídeos Lá Mostrando o estrago Que vossa excelência Fez na imagem Da advocacia Agradecemos Agradecemos aos candidatos Zé Rinaldo Luiz Antônio Iremos sortear agora O segundo candidato Da primeira rodada De perguntas O candidato é Luiz Antônio Tadaldique Vossa excelência Sorteará Dos nove temas restantes Para que o candidato Possa em 30 segundos Fazer a pergunta O tema Para a sua pergunta Caro colega Luiz Antônio É comissões temáticas Vossa senhoria Escolhe quem? Eu escolho A vice-presidente Roberta Varses Vossa Candidata Roberta Varses Irá Responder a pergunta Com a palavra O candidato Luiz Antônio 30 segundos Para a formulação Da pergunta Candidata Na sua apresentação Vossa excelência Disse aí dos seus projetos Mas Não fez questão De frisar Que a senhora É vice-presidente Da ordem Eu pedi muito Que vocês renunciassem Para assumir a candidatura E vocês não renunciaram A senhora quer Que a advocacia Acredite Que a senhora Que é vice-presidente Que faz parte Dessa gestão Há 20 anos É da oposição E vai resolver Os problemas Das comissões Da OAB Bom candidato Primeiro o senhor A palavra A candidata Roberta Varses Para Em 1 minuto E 30 segundos Responder A indagação Bom candidato Acho que o senhor Não está bem informado O primeiro ato Que fiz Quando resolvi Me candidatar Foi pedir licença Da minha função De vice-presidente Da OAB Porque se eu quero Cobrar Transparência Probidade Ética Eu tenho que dar O exemplo Na própria casa Portanto Para esclarecer A sua pergunta Fazer parte De uma gestão Não significa Dizer que eu concordei Com todos os atos Da gestão Estive presente E o senhor Presenciou Nas grandes lutas Da advocacia A exemplo Do combate Contra o aumento Abusivo Das custas judiciais Que estive aqui Nessa casa Lutando Contra o aumento Abusivo Lutando Contra a extinção Das comarcas As comissões temáticas Da OAB Tem um papel Fundamental Para a advocacia E para a sociedade Na qualidade De vice-presidente Interiorizei As comissões temáticas Da ordem Fomentei Fomentei A participação Dos colegas Advogados Mas infelizmente Eu concordo Que as comissões Tiveram Engessamento Porque as comissões Temáticas Elas dão Parecer Opinativo O parecer técnico E algumas Delas Não tiveram Um andamento Razoável Pela falta De enfrentamento Do presidente O que posso Afirmar É que as comissões São riquíssimas Tem um papel Fundamental E que Como vice-presidente Da OAB Como parte Da gestão Não significa dizer Que concordo Com todos os atos E decidi Quando foi necessário Pensei diferente Me manifestei Sempre de forma Altiva O candidato Luiz Antônio Terá um minuto Para a réplica Realmente Eu vi a senhora Aqui uma vez Estava até Com o presidente Da OAB No dia que ele foi Expulso do plenário Pelos deputados Depois Talvez até Por vingança Ele Presidente Da OAB Me expulsou Da sala Da superintendência Da polícia federal Quando eu estava lá Defendendo a vida Dos advogados Realmente Presidente A senhora Esteve aqui Por ter obrigação Por estar na sua função A senhora é gestão Agora eu Sem mandato nenhum Estive aqui Nesse auditório Deputado Sérgio Aguiar Vossa excelência Presidente Defendendo as comarcas Que foram fechadas aqui Juizados especiais Que foram fechados aqui Custas milionárias Que inviabilizou O exercício Da advocacia Eu aqui Defendendo também Sem ter mandato Sem fazer parte Da gestão O que a senhora fez A senhora fez Porque a senhora É vice-presidente Da OAB Faz parte da gestão Como todos aqui Que estão na mesa Foram um candidato Que desistiu Porque sabia Que ninguém acreditava mais A candidata A candidata Roberta Vasquez Terá 30 segundos Para a tréplica Estive presente E estarei Candidato Em todas as lutas Da advocacia Porque sobrevivo Da advocacia Tenho 18 anos De exercício Da advocacia E quero uma OAB Independente Portanto Não estive somente Na luta Contra o abuso Com o aumento Abusivo Das custas judiciais Nem contra a extinção Das comarcas Estive presente Pedindo Sempre resultados Concretos Como O aumento Abusivo Dos alvarais Judiciais Estive uma postura Feita Agradecemos Aos candidatos Peço que retornem Aos seus lugares Sortearemos Agora O terceiro Candidato Da primeira Rodada De perguntas O candidato Que irá Formular As perguntas Será A candidata Regina Jansen E o tema Defesa E prerrogativas O candidato A Regina A candidata Escolhe Qual dos concorrentes Para Fazer A sua indagação A doutora Roberta A doutora Roberta Escolhida A candidata Roberta Vazquez Que Só relembrando Pelas regras Do debate Ela não Responderá Mais A outras Perguntas Com a palavra Doutora Regina Jansen Doutora Roberta As prerrogativas Da advocacia A cada dia Que passa Devido a omissão De vários gestores Da ordem Sofrem O descaso E o desrespeito Recentemente Tivemos Uma prerrogativa De uma colega Que foi presa E foi levada A uma cela comum Pois não havia Estabelecido Naquela delegacia Uma sala De estado Maior Pergunta A senhora Se eleita Quais são As suas ações A respeito Dessa defesa Com a resposta A doutora Roberta Vazquez Com um minuto E trinta segundos Hoje nós passamos Pela pior crise Da advocacia Não só a crise De representatividade As nossas Prerrogativas São diariamente Violadas Antes o desrespeito Era só verbal Hoje como a candidata Falou Se usa a força bruta Se usa a força Física Portanto É Das propostas Da chapa 10 O intensa E foi elencado Como um pilar A valorização Das prerrogativas Dos advogados E advogadas Nós não podemos Mais admitir A tolerância zero Contra Os desrespeitos Das nossas prerrogativas Portanto A ideia da chapa 10 É interiorizar O centro de apoio Equipar O centro de apoio É Expor As autoridades Que violam As nossas prerrogativas Através De um cadastro Enfim É precisar Ações enérgicas Da ordem Para que nós Não admitemos Mais qualquer Desvalorização E desrespeito As nossas prerrogativas Chega de desrespeito Nós precisamos De uma união Da classe Em prol De uma maior Valorização Da nossa profissão E para isso Nós precisamos Dar estrutura Para a nossa UAB No combate A essa desvalorização Então a chapa 10 Ela encorou Como um pilar Específico A defesa Intransigente E tolerância zero Em relação A qualquer desrespeito As nossas prerrogativas Profissionais A candidata Regina Jansen Terá um minuto Para fazer A réplica Candidata Tolerância zero Já era para ter ocorrido Porque se trata De uma afronta A lei federal Que estabelece O nosso estatuto A partir do momento Em que há um artigo Nesta lei federal O artigo 7 Inciso 5 Que diz claramente Se o advogado For preso E não houver Uma sala De estado maior Ele deve ser Conduzido A sua residência Preso em sua residência Significa dizer Que a UAB Foi omissa Ou punivente Por não fazer valer A lei federal 8.906 Não tem tempo Deixa eu ver 20 segundos aí Ela tinha 20 segundos aí No microfone Parou É porque ela Deixou A candidata Roberta Vaz Tem 30 segundos Para a réplica Eu vou Eu vou Vou levar de justiça Vou repor aqui 20 segundos Para que a Candidata Regina Jansen Possa concluir Então eu entendo Então a chapa A ordem Renovar Entende Que houve omissão Sim Dos gestores Há mais de 20 anos Porque o maior A maior obrigação Da UAB É fazer valer A nossa lei federal A partir do momento Que não se cumpre Nós estamos diante Desse desrespeito Desse descaso Então já passou da hora E nós estamos aqui Doutora Roberta Para se fazer valer A voz dessa advocacia Que clama E que grita Porque não só foi esse caso Nós temos em todo o estado Do Ceará O interior Clama por socorro As prerrogativas São pautadas Em todo ano De eleição Então chegou a hora De fazer valer De se respeitar E o respeito Cometa dentro Da nossa casa Ok A candidata Roberta Vaz Tem direito A 30 segundos Para a réplica Por isso que a chapa 10 Defende o julgamento Celere Dos desagravos públicos Que sejam julgados Em 30 dias Hoje se passam 3 anos Para um desagravo Ser julgado Quando é julgado Já perdeu o objeto O colega Já teve as suas Prerrogativas violadas E a autoridade Se mudou De local Enfim Perde o objeto É preciso celeridade Violação de prerrogativa Tem pressa Então nós precisamos Fazer com que Esses processos de desagravo Tenham um andamento Celere Em no máximo 30 dias Agradecemos As candidatas Por óbvio A quarta candidata Sorteada Para fazer A sua pergunta É a candidata Roberta Vaz Volta para a caixinha Para que seja feita A segunda rodada De perguntas Os quatro nomes Dos candidatos Posteriormente A pergunta Que a doutora Roberta Irá fazer O tema Sorteado Deputado Aldic Transparência De contas Da UAB Candidata Escolhe Quem para responder O candidato Erinaldo Dantas Irá responder A candidata Roberta Vaz Tem 30 segundos Para fazer A sua indagação Uma gestão Transparente É o que mais Advocacia deseja Como o senhor Pretende fazer A transparência Das contas Se Vitorioso For Não será Na UAB Candidato Arinaldo Dantas Tem 1 minuto E 30 segundos Para sua resposta Iremos sim Ser vitoriosos Na quarta-feira Dia 28 E Para o bom gestor Transparência Nunca é demais A transparência É o melhor escudo Para quem trabalha De forma correta Tanto é Que o primeiro ato De gestão Foi criar O portal Da transparência Da CAAS A caixa de assistência Que não precisava Ser fiscalizada Pelo Conselho Federal Este ano Pediu uma auditoria De suas contas O Conselho Federal Encaminhou O seu auditor Que passou Uma semana Na CAAS Ao terminar a auditoria Ele nos procurou Com relatório E disse Renato Eu estou impressionado Porque a CAAS Cancelou a anuidade Fez redução de receita A CAAS Teve Uma redução De 20% Repasse A CAAS Incrementou Seus serviços E mesmo assim Terminou de forma Superavitária Nós temos muito orgulho Das nossas contas Tanto é Que a folha da CAAS Quando nós assumimos Era 130 mil Hoje é 54 Nosso objetivo É oferecer Ainda mais transparência Na OAB Conversando com vários Colegas Nós iremos copiar Modelos de outros estados Como da OAB Da Bahia Tem que ter um portal De transparência Mais claro Porque para quem Trabalha de forma correta Repito O melhor estudo É transparência Iremos investir Em tecnologia Inclusive com aplicativo De celular Para que a advocacia Possa acompanhar Online O nosso trabalho Tenho certeza Temos muito orgulho Que fizemos Iremos fazer Muito mais Candidata Roberta Vasquez Tem até um minuto Para replicar Bom Candidata Eu tive a curiosidade De acessar o portal Da transparência Da CAAS E vi que se apresentam Apenas meros Demonstrativos De receitas E despesas O senhor na sua fala Aí colocou Que houve a redução De 50 mil Mas eu queria Que o senhor esclarecesse Um dado objetivo Que eu peguei aqui No portal Relativo aos meses De janeiro a setembro Onde o senhor Apresenta um gasto Mensal De 1,2 milhão Que gera uma despesa Média mensal De 133 mil reais Então Considerando que Os encargos Da sua folha São de 70% A média mensal Da folha Com encargos Com base Em uma folha De 50 mil Seria 765 mil E não 1,2 milhões Como está No portal Eu queria que o senhor Explicasse Essa divergência De informações No portal E do que o senhor fala O candidato Rinaldo Dantas Tem até 30 segundos Para a tréplica Minha cara Candidata Roberto Tenha certeza Que não existe Divergência Alguma Concordo Com você As contas Do portal Poderiam ser Muito mais Transparentes Muito mais Claras Assim como É o portal De transparência Da OAB Eu acho Que nós temos Que investir Mais nisso Mas tenho certeza Se tem uma coisa Que não combina Com a minha biografia É faltar com a verdade Se eu estou lhe dizendo Que a folha da CAAS Caiu de 130 mil Para 54 Mandarei amanhã Mesmo os documentos Para que você possa comparar Tenha certeza O nosso perfil É de gestão É de trabalho A presidência Agradece aos candidatos Podem voltar à mesa Podem voltar à mesa Iniciaremos agora Peço mais uma vez A plateia Que se contemple Gentileza Iniciaremos agora A segunda rodada De perguntas Sorteando o primeiro candidato Só relembrando Que a candidata Roberta Vasquez Já respondeu As duas perguntas Então ela não poderá Mais responder Perguntas Nesse caso O primeiro candidato A fazer as perguntas Nesse segunda rodada Será O candidato Erinaldo Dantas O tema CAAS CAAS Minha colega Regina Janssen Regina Janssen É a candidata Escolhida Para responder Só um minuto Gentileza Vamos Vamos nos conter Para que os candidatos Possam Desenvolver aqui As suas perguntas E respostas Para indagar O candidato Arinaldo Dantas Por até 30 segundos Minha colega Regina Janssen Tenho muita admiração Pelo trabalho Que você fez Na comissão Direito Previdenciário E pergunto A você Quais são Suas propostas Para a caixa Assistência Assistência dos advogados A candidata De saúde Da advocacia Cearense Somos mais de 40 mil Advogados E temos condição Sim De pleitear Esse projeto Para a advocacia Precisamos ter Uma caixa De assistência Que tem um braço Forte no interior A advocacia No interior Sofre A advocacia Da capital Sofre E a caixa De assistência Exerce esse papel Social Então nós temos Que ter sim Dentro dos nossos Projetos Um grandioso Que é o plano De saúde Precisamos Fortalecer A caixa De assistência Não apenas Para unhas Virola De sapato Precisamos ter Uma caixa De assistência Forte Preocupada Com esse advogado Que inicia Que a van Da caixa Por exemplo Iremos aumentar O percurso dela Porque nem todos Possuem carro E No decorrer Da gestão Iremos ampliar Para ser Intermunicipal Porque muitos De nós Temos que Viajar Para fazer Audiência No interior Muitas São Ações Necessárias Candidato Erinaldo Dantas Tem até Um minuto Para a réplica Nós temos Muito orgulho Do que fizemos Pela caixa Nós acabamos Canuidade Oferecemos Novos serviços Novos benefícios Advocacia Hoje recebe Gratuitamente As publicações Por e-mail Se tiver Problema Com computador No processo Eletrônico Resolvemos Gratuitamente Salas Salas de apoio Condizentes Com a importância Da advocacia Penso Que foi feito Muito Mas há Muito mais A ser feito Especialmente No interior Do estado Por exemplo A odontologia Antes restringir A fortaleza Hoje nós temos Um plano Dontológico Nacional Trocamos Quatro dentistas Empregados Por mais 200 consultórios Cedenciados Em todo o estado Mais de mil Em todo o Brasil Onde o advogado Não tem mais carência Coloca quem quiser Como dependente Até a secretária Tenha certeza Que na nossa gestão Se uma presidência Do meu amigo Saiba Guiar A CAACI Irá avançar Muito mais Porque terá apoio Da OAB Hoje Minhas colegas advogados A CAACI Não recebeu Repasse da OAB Meu amigo Gledson Desde fevereiro A OAB não repassa A CAACI Desde fevereiro E isso não acontecerá Na nossa gestão A candidata Regina Jansen Terá 30 segundos Para a tréplica O grande problema Tenham modos Senhores advogados Tenham modos Restitua o tempo Da candidata Regina Jansen Para que ela Inicie a tréplica O grande problema Que eu vejo É que os gestores Não estão preocupados Com a advocacia Estão na luta Do poder Pelo poder E a advocacia Fica à margem Sim A CAACI Ela ampliou Mas era dever Do seu gestor Que está ali E nós temos Que ter essas contas Transparentes Mas é pouco É muito pouco Porque a advocacia Não merece Apenas isso Então meus amigos Se vocês querem Uma renovação Vocês têm a opção Vocês vão poder Decidir Entre o continuismo Ou uma OAB Renovada Que vá zelar Agora são Os candidatos Podem retornar Candidato sorteado O seu candidato Luiz Antônio Que fará as perguntas Tema da pergunta O tema da próxima pergunta Presidenciável Luiz Antônio Jovem Advocacia Jovem Advocacia É o tema Nossa senhora Fará a pergunta A qual dos candidatos Não pode mais Não posso mais perguntar O presidente Não posso mais perguntar O presidente da casa? Não pode Não pode a senhora Não vou querer que a Regina Jansen Regina Jansen irá responder Candidata Regina Nós temos uma proposta De mil vagas Para os jovens advogados Em convênio Da ESA Com as universidades Para garantir Um aperfeiçoamento melhor Aos jovens advogados Que ingressam Temos também propostas De salas Com monitorias Na OAB Para ajudar Os advogados Em início de carreira Gostaria de saber A senhora Que foi eleita Candidata Nessa gestão A conselheira E é presidente De uma comissão Quais as suas propostas Para ajudar Posso responder? Um minuto e meio Muito bem A jovem advocacia Merece um olhar Específico Eu que passei muito bem Que vim de baixo E que ralei Eu sei o quanto vale E quanto é difícil Você se formar E você não ter um escritório Você se formar Terminar um curso E você não ter dinheiro Para pagar a inscrição Da OAB Mais que isso Depois que passa Num concurso Da OAB Você não ter o dinheiro Para fazer a sua inscrição Da sua anuidade E esse olhar De responsabilidade A chapa Ordem Renovar Está trazendo Para a advocacia Cearense Nós precisamos ter Um olhar direcionado Para o valor Da anuidade Mas com responsabilidade Porque se muitos Não sabem Foi agora Editado O provimento 185 Que não permite A redução De anuidade Não olhou Para esse jovem Advogado E ingressou A gestão futura Porém Nós vamos ter Um sistema De pontos Para essa jovem Advocacia Nós iremos Trabalhar em cima De uma ESA Que forneça Que forneça Cursos de especialização Mestrado E doutorado Para essa jovem Advocacia Que deu suporte Para o seu escritório No modelo De caô Escritórios compartilhados Que zele Porque a OAB É como uma mãe Depois que pare Ou seja Depois que esse Advogado se forma A responsabilidade Social da OAB Se hará Candidato Luiz Antônio Tem um minuto Para a réplica Eu lamento Quem está ouvindo Escutando Há de pensar Que a senhora Não é conselheira Dessa gestão Há de pensar Que a senhora Não foi eleita Nessa gestão Há de pensar Que a senhora Não preside uma comissão Junto com O presidente Takaaz Que foi eleito Também nessa gestão Com o presidente Da OAB Que está aqui E que não disputou Nem a reeleição Diante da sua rejeição Junto com a vice-presidente Então eu lamento Que a advocacia Só esteja Escutando promessa E de promessa A advocacia Vive cheia Porque a nossa Realidade Doutor É muito dura O jovem advogado Está aí Iludido Com festas De campanha Nós estamos Vendo festas Nessas campanhas Que parecem Mais eleições Presidenciais Americanas E quando chegar Do dia 4 Agora Os senhores Vão abandonar Os jovens advogados Que estão aí Trabalhando Iludidos E até agora Os senhores Não resolveram Esses problemas Isso atinge Inclusive a ética Da OAB Sinto muito Candidato Candidata Regina Jansen Tem 30 minutos Para a Tréplica 30 segundos Perdão Lamento que o candidato Não conheça O meu trabalho Realizado Em prol De uma categoria Chamada Direito previdenciário Lutei Lutei De forma Transigente Pelas Prerrogativas Conseguimos Alteração Da tabela De honorários Lutei Pela sociedade Contra a Reforma Da Previdência Infelizmente Vossa senhoria Não está aqui Para um debate Sadio Com propostas A chapa Ordem Renovar Tem propostas E eu tenho Um trabalho Prestado Para a advocacia E quero ampliar Para toda a classe É isso que eu estou Me propondo Nessa O senhor se agradece aos candidatos Retornem Podem retornar à bancada Agora a pergunta será da candidata Roberta Vasques O tema Sorteado Presidente Relacionamento Com o poder público Candidata Roberta Fará a pergunta Candidata Regina Jansen Já respondeu duas vezes Portanto Só poderá ser Ao candidato Luiz Antônio Ou ao candidato Arinaldo Dantas Candidato Luiz Antônio Irá responder Com a palavra Candidata Roberta Vasques Por 30 segundos Para fazer a sua indagação Candidato Na chapa Do candidato Da situação No conselho federal Está o Doutor André Costa Que é advogado particular Do governador O primo do prefeito De Fortaleza Doutor André Parente O ex-ouvidor Do município Doutor Alcimor Rocha E o ex-secretário De justiça Doutor Hélio Leitão Que independência Nós teremos Na chapa Da situação Candidato Um minuto e meio Para a resposta Senhora vice-presidente Hashtag Gestão dos palácios Foi a hashtag Que eu criei No meu facebook Que vocês podem entrar lá Hashtag Gestão dos palácios A senhora O presidente da CAASI E a presidente Conselheira Do A presidente Do Conselho Da comissão De direito Previdenciário E conselheira Da OAB Fazem parte Dessa gestão E realmente Na chapa De vocês Tem até juiz É uma coisa Escandalosa A chapa De vocês É a chapa Do poder É a chapa Dos ex-conselheiros Que não querem Deixar Que a OAB Também Tenha o prazer De ser gerenciada Pelos jovens Advogados Que vocês Defendem tanto Na chapa De vocês Tem ex-conselheiro Que foi secretário De estado E provavelmente Quer voltar Para a OAB Para servir De trampolim A nossa gestão Na nossa chapa Não tem Ex-presidente Não tem Ex-secretário Nós queremos Romper Este paradigma Os senhores A senhora Vocês Que fazem parte Da gestão Transformaram A OAB Em uma secretaria Do estado Vocês são Coniventes Com cargos Vocês não fazem Nada Que contrariem O governo Do estado O prefeito De Fortaleza Nem o presidente Dessa casa Vocês são omissos É por isso Que a chapa De vocês Só tem Gente ligada Ao poder Candidata Roberta Vazquez Tem um minuto Para a réplica O senhor está equivocado Na chapa 10 Não há representante De governo Nem de prefeitura Muito pelo contrário É uma chapa Independente Formada Por advogados E advogadas Militantes Porque na chapa 10 Governo do estado Nem prefeitura Irá mandar Na OAB Nós precisamos Candidato De um OAB Independente E livre Hoje nós não temos Eu faço parte De uma gestão Mas eu discordo Com o entranhamento Da atual gestão Com os poderes E por isso Que decidi me candidatar Para tentar mudar Esse cenário Atático De dependência Que a nossa OAB Está hoje É necessária A libertação Da advocacia É preciso resgatar A OAB De volta Para o seio Da sociedade E principalmente Aos anseios Dos advogados E advogadas Da chapa 10 É formada De advogados Militantes E não Uma repartição Pública Candidato Luiz Antônio Tem 10 Terá 30 segundos Para a sua Tréplica Presidente Eu escutei Eu escutei a senhora Presidente Em uma entrevista Agora na campanha Dizendo que a sua gestão É amadora A senhora falou isso Que a sua gestão É amadora É omissa E as eleições Da OAB Paz Meus senhores Se transformou Em um escândalo Nacional Basta que se veja A revista Veja Dessa semana Na coluna Radar A denúncia De que políticos Do poder Ligado ao governo Do estado Estão de olho Na chapa De vocês Porque eles querem Controlar vocês Por mais 20 anos A presidência A presidência Agradece Os dois Candidados Esperem que retornem Às bancadas A candidata Roberta Vaz Se pede um direito De resposta E a Doutor Gustavo Doutor Gustavo Irá analisar Após formulado Ali o porquê Do direito De resposta A última Candidata Sorteada É a Candidata Regina Jansen Por O seguinte Todos os Candidatos Responderam Já pela Segunda Vez A exceção Do candidato Erinaldo Dantas E a Pergunta Será Obrigatoriamente Ao candidato Erinaldo Dantas O tema Sorteado Senhor Presidente É piso Salarial 30 segundos Para a Candidata Regina Jansen Formular Sua Pergunta Candidato Nós sabemos Que piso Salarial É um tema Recorrente Em toda Campanha De ordem E nós sabemos Também Que empresário Do direito Não se Preocupa Com o piso Da advocacia Isso atinge O advogado Empregado Atinge O advogado Que quer fazer Um concurso Público Sabemos Também Que a Criação De uma Lei Para o piso É de Iniciativa Do governador Pergunta O senhor Como o senhor Irá fazer Para estabelecer O piso Da advocacia Eu penso Que Um minuto E 30 segundos Para a Resposta Eu penso Que Para jovem Advocacia Nós temos Que atuar Com um tripé A gente Tem que Reduzir Despesa Ofrecer Capacitação E garantir Receita Como Reduzir Despesa Através Da redução Da anuidade Através Do sistema Da anuidade Boomerang Em que o jovem Advogado Vai ter sala De coworking Ele vai receber O seu certificado Digital Vai receber Suas publicações Pela CAAS E vai receber Segundo pilar A capacitação Com a unidade Boomerang O jovem Advogado Advogado Neste carreira E o advogado Mais experiente Terão capacitação Gratuita na ESA Mas o terceiro pilar Para mim É o mais importante Nós temos que Fomentar a receita Para a jovem Advocacia A receita Para o advogado Militante Iremos começar Fazendo Pelo piso salarial Minha querida Colega Regina Eu penso Que se formos Esperar por uma lei Nós estamos Passando a responsabilidade Da OAB Para outra entidade Nós na nossa gestão Vamos definir Pelo conselho seccional Já a partir de janeiro Do ano que vem Por reunião extraordinária Do conselho Para a advocacia Ter certeza Que a próxima gestão Vai começar A definir no piso Como também Para o advogado Neste carreira Como para o advogado Mais experiente Nós temos um programa De fomento A gente vai fazer Publicidade Divulgando que o direito Trabalhista não acabou Se você tiver um problema Com o seu imóvel Procure um advogado Especialista em direito imobiliário Vamos ter um site Na OAB Para que o advogado Possa oferecer O seu trabalho Ao seu cliente Candidata Regina Jansen Tem um minuto Para a réplica Percebo que o candidato Não está atualizado Com a última decisão Do conselho federal Que editou O provimento 185 No dia 13 de novembro Aonde estabelece As diretrizes De gestão E lá Está previsto Claramente A impossibilidade De redução De anuidade Ou seja A proposta De reduzir A anuidade Traz para a advocacia Simplesmente Uma falácia Por desconhecimento Do candidato Que aqui já Deixou muito claro Nós Nós Como gestores E eu Como presidente Da OAB Em 2019 Terei essa responsabilidade De olhar O piso Para a advocacia Para o jovem Advogado Não apenas Piso ético Mas o piso legal Estabelecendo Um diálogo Junto com a assembleia Para nós começarmos A efetivar Um projeto Chega de conversa Chega de enganação Advocacia Candidato Erinaldo Dantas Tem 30 segundos Para a tréplica Eu reitero Iremos sim Reduzir O valor Da anuidade Da OAB Não existe falácia Que existe É ação Em a minha biografia É marcada Por ação Não por enganação Outro ponto Que é fundamental Que a gente defina Que a gente não pode pensar Apenas no piso Mas são os honorários De correspondência Nós temos advogados Advogados no interior do estado Trabalhando por 30 reais Por 20 reais E tenha certeza Também iremos definir isso Muito obrigado A presença agradece Aos dois Comunicamos A todos Que os pedidos De direito de resposta Formulados pela Doutora Regina Jansen E pela doutora Roberta Vazquez Foram indeferidos Isso Muito bom Daremos agora Um intervalo De 5 minutos Para que Os candidatos Possam conversar Com as suas equipes E em seguida Voltaremos Para o último bloco Senhoras e senhoras e senhores Voltamos Voltamos Para o terceiro E último bloco Fazemos Fazemos a consideração Vossas senhorias Que as reprises Ocorrerão No sábado próximo Amanhã Às 16 horas No domingo Às 14 horas E na segunda Para aproveitarmos O horário Do almoço Do intervalo Para o almoço Que muitos Dos advogados Têm Será às 12 horas Para que cada um Possa Se não no final De semana Na segunda Feira Ter a terceira Oportunidade De assistir A reprise Desse debate Iniciando O terceiro bloco Nós solicitamos Que todos Façam a sua exposição Da tribuna Da esquerda Para ficar melhor Para as câmaras E As câmeras Digo melhor E que também Por favor Os senhores assessores Os demais convidados Respeitem as câmeras Porque pela transmissão Ao vivo Qualquer interrupção Causa dano À exposição Dos senhores candidatos Iniciando Esse bloco O candidato Luiz Antônio Lima Na ordem estabelecida Previamente Por sorteio Terá três minutos Para a exposição Das suas propostas E considerações finais Candidato Luiz Antônio Lima Excelentismo Senhor deputado Vice-presidente Da OAB Candidata Presidente Da CAAS Candidato Presidente Da comissão De direito Previdenciário Candidata E conselheira Da atual gestão Todos Da mesma gestão Estou aqui Como o único Candidato Da oposição A oposição Verdadeira Para expor As propostas Da nossa Chapa Do movimento OAB Reinventar É preciso Doutores Doutores Os senhores Permitiram Senhores candidatos Que a advocacia Chegasse a um estado Deplorável Advogar hoje No estado do Ceará Com as custas Milionárias Com comarcas Com comarcas Fechadas Muito preocupado Muito preocupado Porque os senhores Estão vendendo Uma falsa esperança Para a advocacia E para a sociedade Vossas excelências Tiveram a oportunidade De fazer E não fizeram Aqui Entre os candidatos Temos até Candidato carreirista Um desistiu O outro Continua tentando Por um projeto pessoal Eu não sei até quando Vossa excelência Vai tentar ser Presidente da OAB A vice-presidente Passou 3 anos E 11 meses Na presidência Da OAB E agora Diz que é oposição E a outra Candidata 2 anos E 11 meses Perdão E a outra Candidata Foi eleita Junto com eles É presidente De comissão E não resolveu Os problemas Mais básicos Da advocacia Então o advogado Não aguenta mais Tanta conversa fiada Eu quero aqui Em nome do meu Colega advogado Da zona do Caju Doutor Leandro Schelf Saudar toda A advocacia Do interior cearense A advocacia Da região metropolitana Das praias Do sertão Das serras Por onde andamos Inclusive em defesa Das comarcas Nós temos propostas Para a jovem Advocacia De mil vagas Em cursos De especialização Trabalhando de forma Trabalhando de forma séria Com dinheiro Da advocacia E não fazendo Obras Vergonhosas Na entrada Do fórum Desconfigurando A estrutura Do maior fórum Da América Latina E nem tampouco Fazendo jardim Dentro do fórum Para juiz Muito obrigado Agradecemos Ao candidato Luiz Antônio Lima E convidamos A candidata Regina Jansen Para usar Seus três minutos Para expor Suas propostas Assim como As considerações Finais Quero dizer Que não Vem ungida Por nenhum Cardeal Da política Oabeana Estou aqui Porque meu nome Foi erguido Pela base Da militância De uma área Do direito Do direito Previdenciário Que eu prestei Um serviço Com muito orgulho Por ser presidente Da comissão E muito me honra Como presidente Não tenho Ingerência No poder Diretivo Da administração Da OAB Mas eu quero Dizer aqui A vocês Que nós Temos um projeto Para a OAB Ceará Nós podemos Mudar O que está aí Sou uma candidata Independente Quem está Comigo São advogados Igual a nós Não somos Empresários Do direito Estou com Uma composição De um conselho Aonde está Advocacia Do interior Porque Muitos Que se apresentam Aqui Não apresentaram Projetos E propostas Apresentaram Até desconhecimento Dos próprios Provimentos Do conselho Federal Mas nós Nenhum 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 Isso Isso não aconteceu Da noite Para o dia Foi devido A omissão De muitos Gestores Que usaram O cargo Para trampolim Para cargos Em tribunais E outros segmentos Chega disso E você Da sobrevivência Da sobrevivência Da advocacia Esta UAB Tem que se dar Até três minutos Nunca O diferencial E aqui A chapa 10 deseja Lá o apartidarismo No caso De acidente Nós não queremos Perfumaria Como eu falei A caace Precisa resgatar A dignidade Também da advocacia O advogado do interior Ele não quer engraxate Ele não quer computador Se ele vem passando fome Ele precisa ter dignidade Para exercer a advocacia Então A chapa 10 Se propõe A resgatar Eu acho que a palavra Da vez É resgate Da independência Da nossa ordem Nós precisamos Trazer de volta A ordem Para a nossa Advocacia E para a sociedade Por isso Peço aos colegas Que entendam Obrigado Candidata Roberta Candidato Erinaldo Dantas Terá Três minutos Para a exposição Das propostas E considerações finais Gostaria de agradecer A Assembleia Legislativa A pessoa do presidente Sérgio Aguiar Do nosso amigo Aldir Quimota Pela oportunidade De estar aqui falando Agradecer A participação De toda essa Militância maravilhosa Que tem nos acompanhado Nessa campanha Uma campanha Que tentamos fazer Desde o início Respeitando a advocacia Uma campanha 100% baseada Da nossa biografia De muito trabalho Em todas as vezes Tivemos oportunidade De trabalhar E baseada Em nossas propostas Não fazemos acordo Eu citaria aqui O que nós passamos A oferecer De forma gratuita A classe Quando nós assumimos Era necessário Que o advogado Tivesse em dia Com a anuidade Da OAB E pagasse mais A anuidade da CAAS Hoje Hoje todos Todos Mesmo os inadimplentes Têm direito A ambulância Casse Transfer Inclusive com Wi-Fi Têm direito A suas publicações Com aplicativo de celular Senhores Por gentileza Por gentileza Vou repetir Desconto com o plano de saúde Desconto com o plano de saúde Desconto com o plano odontológico Isso não apenas em Fortaleza Mas em todo o estado do Ceará Tenho muito orgulho Do que fiz E tenho certeza Tenho determinação Para fazer Muito mais O meu perfil aqui Não é de política O meu perfil é de gestão É de execução Por isso eu garanto a vocês Vamos sim Reduzir o valor da anuidade Vamos sim Instituir a anuidade Boomerang Vamos sim Definir o piso salarial Já em janeiro Do ano que vem Com a nossa gestão Teremos mais prerrogativas Prerrogativas Com a estrutura Mais reforçada Da ordem Com a utilização De tecnologia Com blitz Das prerrogativas Tenham certeza Que na nossa gestão Iremos valorizar A advocacia Iremos valorizar Também a sociedade Teremos uma atuação Mais forte Das comissões Com pessoas mais preparadas Vocacionadas E com o apoio Da OAB E da Seccional E tenho certeza OAB Da ACESA Juntas Farão história A partir do ano que vem Agradecemos Agradecemos ao candidato Ernaldo Dantas Com gentileza Chegamos 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 ao encerramento Desse debate Quero agradecer A estrutura que a Assembleia Legislativa Ofereceu nesta tarde Tanto pela Procuradoria Taquigrafia Cerimonial Parte da TV Assembleia Rádio FM Assembleia CCJ Comissão de Constituição e Justiça Também A primeira secretaria E dizer a todos os senhores e senhoras Advogados Ou não Que tiveram a oportunidade De presencialmente aqui Estarem Ou assistirem Ao vivo Ou nas reprises Este debate Que nós aqui Pela inspiração do deputado Aldir Que morta Que foi o autor do requerimento Sentimos que o papel da Assembleia Legislativa Nesse momento É o de respeito A democracia Daí que Agradecemos a presença Dos candidatos Luiz Antônio Regina Jansen Roberta Vasques E Arinaldo Dantas E agora Está na mão da classe Tomar a melhor decisão Para o futuro Muito obrigado Felicidade a todos Felicidade a todos